Sim, finalmente chegou o Ayori Divino aqui, o seu CR no servidor chinês e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês a gameplay dele que me surpreendeu. Eu achei que ficou bem melhor do que eu imaginava jogando com ele ao invés de somente ver. Então, talvez nesse vídeo vocês podem achar que ele ficou um pouquinho melhor, mas vocês podem achar ainda mais dependendo da formação que você criar com o Ayori Divino. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen de Sancti Seaway, então bora conferir. Primeiro vamos falar aqui dos bônus, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui direitinho, acho que os bônus permanecem os mesmos, aqui é PV mais 200, aqui é PV mais 400. Essa daqui é a peça mais cara dele, tem a galera que comentou falando que é a que pede fragmento, que é a mais cara, mas não, é a asinha dele, tá? Esse daqui dá 120 de PV, esse aqui dá 120 de... aqui ficou escrito como ataque, mas acho que 120 de ataque é muita coisa, não me lembro. 100% de resistência e status, pelo que traduziu, e 120 de PV também é o que ficou aqui, né? Mas você vê aqui a tradução que é uma casinha no final, casinha no final é a que tá com o... as animações aí, a animação não é, o escrito é diferente. Vamos falar agora, vamos falar agora não, né? Vamos apresentar aqui o bônus de pablião dele, é um bônus pra quem quer crítico, tá? É uma conta aí que usa bastante multirix, principalmente, talvez, né? Sei lá. Vai dar efeito de crítico e taxa de crítico, né? De... de bônus aí pra conta. Né, galera? Criptar mais e causar mais dano. Temos o evento de lançamento dele aqui também, e aqui mostra que a casinha é a primeira peça dele, né? Isso mostrando que é a mais cara também. Aqui nós temos direito a uma gratuita. Acabou. Acabou o evento, e esse é o evento de lançamento, né? Com os outros eventos aqui... Ah, não, tem esse aqui, ó. Esse aqui é da hora. E esse é o único evento que nós temos aí do chinês, praticamente. Beleza? Olha como é a semana do chinês. Então, vamos conferir agora uma replay, né? Pra apresentar pra vocês como que tá a gameplay dele, e depois eu vou jogar com ele e com vocês, beleza? Então, vamos lá. No caso aqui, ele não teve nenhuma alteração, tá? Do que... pelo que eu percebi, do servidor de teste. Então, é aquilo. Ele vai atacar, vai ter 65% de chance de dar um ataque extra. Se o inimigo estiver controlado, é 100% e não é acumulativo. Ele só pode dar um ataque extra por rodada. Então, não dá pra usar Shun-MM, não dá pra usar Artemis, não dá pra usar Luna, né? Que ele só vai dar um ataque extra. No caso, se ele falhasse no 65%, ele teria uma outra chance pra acertar o ataque extra, tá? No caso aqui, ele vai combinar demais com o Yoga Divino e com o Hypnus, né? A vibe do Ioria clássico, né? Então, ele vai ter 100% de chance se o alvo estiver no pesadelo, estiver aí no gelo do Yoga Divino. Então, vai ser bem da hora. Então, o Hypnus já vai vir, né? E o Ioria Divino em sequência. Então, isso vai favorecer bastante com o Ioria. Posso brincar no meta, tá? Aqui, nós vamos ver que tem uma Persephone. Temos uma Saori, temos o Shiryu, temos a Odebo Divino. O time do cara é todo tanque. Mas o que eu percebi jogando com o Ioria Divino, que vocês vão ver nessa gameplay, é que ele vai distribuindo muito dano, né? Tipo a Radamante, a Frodisca, que sai distribuindo dano. Olha só o dano que já foi aqui no All Devil, né? Mas ele tá tomando dano ali do Hypnus também, tá? Ele já deu dois ataques, eu acertei ali o alvo que já... Vocês repararem, nesta gameplay, nos testes que eu fiz, ele não deu nenhum ataque básico. Isso aí eu percebi, né? Eu fiz o teste com ele lá na aprovação, e ele nenhuma vez deu ataque básico. Num servidor de teste, ele tava dando ataque básico como assistência. Agora, se você der ataque básico, ele vai dar a skill 2 ou 3 dele. Mas aqui não, ele tá dando duas vezes skill 2 e 3, e não é um ataque básico. E se permanecer desse jeito, vai ser fantástico, porque ele vai aumentar bastante o dano dele, né? De novo, acertei aqui, foi no Tanax, ele acertou de novo. Ele causa bastante dano, né? Porque, tipo assim, ele vai causar um dano extra no alvo que ele atacou duas vezes. E quando o seu alvo não falecer, ele vai ficar causando dano a quem tá nas laterais dele, tá vendo? Só que esse dano a quem tá nas laterais é um dano muito forte que o Ayori Divino vai causar, né? E é como se fosse o estouro do Tanax, mas em um único alvo, só que ele causaria o dobro do dano, mais ou menos isso. Então, ó, foi, virou lenda. E quando vai diminuindo os inimigos também, a Ayori Divino vai ficando mais da hora. Lembrando que ele ainda tem os buffs, né? De roubo de vida. Ele tem um buff ainda de aumento de dano dele, né? Da sua skill 2. Ele tá só acumulando os buffs aqui. Com a assistência dele, né? O ataque extra que ele dá, se não me engano, ele... É, ele tá dando aqui, ó, mais 3, né? Ele só deu 3 ataques de cada um aqui, ó. Ele tá com o buff de roubo de vida 3 e ataque físico 3 também, né? Então, ele tá aumentando muito o dano em roubo de vida. Se ele conseguir sobreviver, tiver uma proteção, ele vai ficar até interessante, cara. O roubo de vida dele tá muito absurdo. Não deu pra perceber aqui porque ele tá com muita proteção, né? Tem o Hypnos curando, tem o Kiryu Divino negociando. Olha o dano que ele tá causando nos adversários. Eles estão jogando e ele tá estourando. Ele tá estourando. Vocês reparem aí, né? Vocês voltam o vídeo, qualquer coisa. Pra vocês verem ele estourando o dano, né? Olha lá, deixa eu passar aqui o 1000. Ele vai causar bastante dano na Persephone aqui também. Ó, a Persephone vai até sumir, ó. Vou colocar a vezes um aqui, ó. Ah, mas o Hypnos também vezes um é tenso, né? Uma ação gigantesca. Ela vai ser a vez da Persephone no universo floral. Ah, mas que tanto de personagem aí, a Persephone é a próxima. Não, não ia acontecer nada. Não, é porque não chegou a vez da Persephone ainda, né? Aí, ó. Causou mais um dano, causou mais outro dano, causou o dano do Yoga. Cara, ele tá interessante, ele tá interessante. Aí, deu mais dois ataques. Vai estourar agora o ataque de novo, ó. E é isso, né? Esse aí é um pouquinho da gameplay do Iorio. Voltando aí, a GT lançando um atacante que tem esses ataques aí aleatórios, né? Como foi a Proditch e o Hado, eu não sei se ele vai ficar melhor do que esses dois. Lembrando que ele diminui o dano do inimigo, ele aumenta o dano sofrido do inimigo. Então, ele aplica ainda uns debuffs, que a galera sempre ignora isso, né? É porque não é grande coisa, assim. É 15%, né? Ele pode aumentar o dano que o inimigo vai sofrer em 15% e diminuir o dano que o inimigo vai causar em 15% também. Se tornando mais um debuffer aí. Vai combinar com o Albáfrica também, né? Ó, eu posso aumentar aqui o roubo de vida, mas vou dar o ataque, né? Aumentar o buff do meu ataque pra ele já dar o ataque 2 dele, né? Quer dizer, assim eu espero se ele acertar os 65%. É, ele não passou dos 65%, embora ele acertou aqui o cano, né? Que está controlado, é apenas o Albáfrica principal, como nós podemos perceber aqui, que tem que estar com o controle pra ele dar 100% de assistência. Então foi muito bom ele ter flopado, nesta vez aí, pra gente ver isto em ação. Então vamos pra outra gameplay, já que a Iora faleceu, né? Na outra vez, então não vamos testar a gente falecida. O time do cara aqui só tem o Xion de Sapuri, né? De defesa. Focado mesmo em gerar energia ali, ó. O cara ali, ele foi noob, né? Não escondeu o Orfeu. Então, a gente faz vantagem em cima disso. Vou colocar aqui no Hipnos mesmo. Então vamos lá no Orfeu aqui, ó. O motivo do Orfeu sumir do meta, né? Então nós vamos colocar aqui no Xion também. Ok, foi. Só que o meu Hipnos começa a tancar, né? É, vai sobreviver. Aí meu Shiryu já vai colocar o Shijuzinho nele, aí já fechou, né? Beleza. Tocamos aqui na deusa Athena, que é mais rápida. Beleza, sobrou um de energia. E a gente vai atacar então o controlado, que é o Xion, né? Pra ele já garantir que vai dar o ataque. E olha só, ele não vai dar o ataque básico. Cara, e custar um de energia ficou muito roubado com ele, né? Beleza, tomou um ataque em área. Aí ele já teve seu aumento de dano e roubo de vida. E ele reduziu o dano aqui do inimigo e o aumento de dano que ele vai sofrer também. Olha só. É, não sei se o... É, o seu Xion vai falecer, cara. Eu acho que o cara tá jogando aqui no automático também, hippie. Ah, o cara aqui ficou jogando no automático, né? A gente testando aí o cara. Ajuda aí, por que você tá jogando então, cara? Eu, hein? Parecendo o Will fazendo as diárias. Mas então, beleza. Então vamos continuar aqui. Pra gente ver um pouquinho mais o desempenho do nosso amigo. Vamos controlar aqui no... No Orfeu. Virou lenda. Ó, vamos dar mais um ataque aqui. Vamos atacar aqui quem já tá controlado. O Orfeu. Agora que se ele falecer, ele vai dar um outro ataque. Já vai falecer ali o outro amigo. E é isso aí, ó. Ai, ó. Deu ionização ali, ó. No... No Milo. Porque ele atacou, né? No lado do Milo. Ó, vamos atacar aqui também. Então galera, comenta aí. O que vocês estão achando desse... Desse buff, né? Do CR que o Aioric Divino vai receber. Vocês curtiram? Não curtiram? Essa gameplay aqui ficou horrorosa também. Ó, outra gameplay ficou horrorosa também. Então vamos soltar o vídeo assim mesmo, senão... Até achar uma gameplay aqui, ó. Vamos dar até um ataque básico aqui, ó. Aí, ó. Taque básico. Ele deu assistência, mas aí... Não dá pra saber o que ele vai usar, né? Se vai ser A2 ou A3. E essa programação que eles fizeram dele, de somente usar a skill 2 e já usar a skill 3 de uma vez, vai ficar muito roubado. Porque ele vai custar 1 de energia e vai dar skill de 3 de energia. Achei isso bem da hora por parte da alteração que fizeram com a Aioric Divino. Lembrando que eu não sei se nesses 20 testes que eu fiz, ou ele tá bugado pra ele não dar ataque básico dele, tá? Não tem nada informando. Pelo menos que eu vi na tradução que ele daria... Poderia dar ataque básico. Mas é isso. Ele tá bem da hora por causa disso. Ele usar a skill 2, skill 3 dele. Ele já vai causar 2 ricks, né? Das suas skills. E ainda vai aplicar a ionização de quem jogar nas laterais do inimigo. Vai tomar dano verdadeiro. Eu acho que a Aiora, ele tem potencial aí pra brincar no PVP, tá? E no caso, se ele aparecer no Jamiel... Eu trago vídeo pra vocês dele no Jamiel, né? Mas eu não sei se a galera vai confiar em usar ele no Jamiel, não. Mas se aparecer, eu posto aí pra vocês que até mesmo a gente já tá no penúltimo dia, né, do Jamiel. Vai ter 4 jogadores apenas. Não sei se alguém vai criar coragem nessa parte do jogo querer usar o Aiora Divino. A menos que eles tenham algum combo bem da hora mesmo, que com certeza eu trago pra vocês. Mas esse assunto, pra caso ele apareça. De qualquer forma, agradeço muito aí pra sua audiência. Para mais vídeos que estão ligados, vai ter uns cards aí na tela. E comenta aí o que você achou do Aiora Divino. Eu, para falar a verdade, tô bem hypado com ele. Eu curti. Agora eu quero ver ele no DG, né? Porque a coisa eu acho ele aí no DG e trago pra vocês. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.